Agora, para tudo que você está fazendo aí, porque nós vamos conferir a reportagem completa do homem que agrediu a mulher lá em Castelo Branco, Cariacica. O filho do casal de 12 anos viu a mãe ser agredida e olha só o que aconteceu com ele. Balança. A vítima de agressão do próprio marido dentro de casa é uma mulher de 31 anos. O crime ocorreu em Castelo Branco, Cariacica. Tudo foi registrado em uma delegacia. O fato ocorreu na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a vítima, ela foi agredida com socos. Um deles deixou um hematoma na boca da mulher. Outro detalhe desta história em Cariacica é chocante. O agressor, um homem de 33 anos, tentou enforcar o próprio filho de 12 anos de idade. Isso daí aconteceu quando o garoto tentou separar pai e mãe. A mulher diz que precisou se trancar no banheiro para não apanhar mais. Segura, ela telefonou para o CIODES. Dois policiais militares apareceram na casa. A mulher contou tudo para os PMs. Já o marido negou todos os fatos e diz que foi agredido durante uma discussão do casal. Os policiais notaram que o homem estava sem lesão nenhuma, diferentemente da mulher. Vítima e suspeito foram encaminhados ao plantão da mulher em Vitória. O marido foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça. Pessoas da região, em Castelo Branco, informaram que o casamento de vítima e agressor tinha 14 anos e que eles tinham outros três filhos. De acordo com essas pessoas, a mãe do agressor precisou ser atendida no posto de saúde por causa da pressão alta após passar mal. Polícia civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça e injúria na forma da lei Maria da Penha. Ele foi engaminhado para o centro de triagem de Viana. Tá no bonde.